Salve galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo de operações, beleza? Vamos lá então galera, é o seguinte Vocês tem acompanhado aí a nossa saga, começamos com uma banca aí de 17 mil dólares, beleza? A gente vai dar início aí em mais um dia de operação e atualmente a gente está utilizando bastante o robô Ragner 5.0, que é um robô que trabalha com mercado de análise Cal e Put Então eu vou selecionar ele aqui galera, olha só Deixa eu carregar a conta real, beleza? Vou aqui nesse botãozinho selecionar aqui as configurações A gente vai fazer entrada galera de 10 dólares, tá? Então quando a gente tem a bancar um pouco mais alta a gente consegue fazer entradas maiores, beleza? Para que? Para que a gente consiga bater a nossa meta com mais rapidez Então quanto menos tempo você ficar exposto ao mercado, maiores são suas chances de fechar sempre no lucro Vou colocar aqui galera, nossa meta de 150 dólares, tá? 150 dólares, nosso stop 1700 dólares, 10% aí da nossa banca, beleza? Vamos aqui ó, meta consecutiva, eu vou colocar aqui 20 Porque se bater o valor mínimo aqui ele já vai stopar Ticks para cima galera, eu vou colocar essa configuração aqui ó 4 ticks para cima, 4 ticks para baixo Eu vou aumentar um pouquinho assim, tá? Para a gente ter uma margem maior de segurança, beleza? Então talvez a operação demore um pouquinho mais Eu não vou utilizar a Lois Virtual Mas você tem a possibilidade de utilizar a Lois Virtual Se você quiser usar o Lois Virtual Você deixa marcada a opção aqui ó 1, ele vai utilizar a Lois Virtual Se você não quiser, deixa a opção 2 Se você usar o Lois Virtual Aqui você vai definir quantos Lois Virtuais você quer naquela operação Então como eu não vou utilizar aqui, não preciso mudar em nada Usar o Martingale inteligente? Não, não vou usar o Martingale inteligente Eu vou usar o Martingale tradicional Que é o Martingale que ele vai dobrar o valor da aposta, beleza? Lois seguidos, quantos segundos de pausa, né? Tipo se ele tomar 4 Lois, ele vai ter uma pausa De 30 segundos E depois ele volta a reanalisar novamente Eu vou deixar essa opção habilitada Isso ajuda a você passar aquele momento ruim da operação E o robô voltar a entrar em um bom momento, tá bom? Então é isso Essa aqui é a configuração que eu vou utilizar Vocês estão vendo aqui a configuração Vou vir aqui agora, pessoal Conta real, ok? Conta real E eu vou dar aqui agora o Play no bot Vamos aguardar aqui ó Já deu o Play Ele vai começar agora a analisar o mercado Tá vendo aqui ó Analisando a posição dos tics Pra cima ou pra baixo Pra cima ou pra baixo E aí quando ele encontrar aquele padrão De 4 tics Que foi a quantidade de tics que nós configuramos Ele simplesmente vai fazer as entradas Eu não vou ficar aqui nesse vídeo agora falando Falando pra vocês Eu já passei várias dicas em outros vídeos também Antes que a gente iniciou essa saga Eu vou deixar vocês verem aqui na prática, beleza? Então fiquem atentos aí Fiquem de olho Pra vocês acompanharem a operação No final da operação Eu volto aqui E falo com vocês Mostro todo o histórico De operação Que aconteceu, beleza? Então fiquem agora Com o vídeo das operações Daqui a pouquinho eu volto Tamo junto Tchau, tchau! 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 alcançado, vou clicar aqui em ok vamos aqui rapidamente no dólar hoje, vamos acompanhar aqui vamos ver aqui, 158 dólares 158 dólares, ou seja, 808 reais de lucro nas operações de hoje, vou olhar aqui agora o histórico para vocês, vamos ver aqui a gente começou às 18 horas e 21 minutos e terminamos aqui às 18 horas e 35 minutos então praticamente 14 minutos de operações para nós batermos a nossa meta de 158 dólares e olha só, vamos ver aqui no histórico pessoal aqui 2 lois, vamos ver aqui o máximo de lois que a gente pegou aqui olha só, nós pegamos aqui 1, 2, 3 4, 5 lois o máximo de lois que nós pegamos aqui foram 5 lois na sexta entrada a gente recuperou todas as percas as percas anteriores e fechou aí com o lucro beleza? então olha só o máximo aqui, vocês puderam ver foi essa quantidade de lois depois disso, bem tranquilo 2, 2, a gente pegava 1 e é isso então essa aqui foi as operações de hoje se vocês querem ter acesso a melhor plataforma de robôs hoje do mercado clica aqui no link faz seu cadastro e para você ter acesso a loja, você vai clicar aqui nesses três pontinhos e vai clicar aqui em loja quando você clicar em loja você vai poder estar adquirindo o plano da nossa plataforma do Zero ao Trader tá bom? lembrando que nós disponibilizamos aí um robô gratuito também para vocês que acompanham aqui o nosso canal quando você faz o cadastro você vai ter acesso a um robô gratuito dentro da nossa plataforma do Zero ao Trader beleza? então esse é o nosso operacional tá aí o lucro de hoje tá? sempre vamos estar fazendo aqui durante a semana toda a gente vai fazer as operações de segunda a sexta para mostrar aqui para vocês beleza? então é isso galera valeu, tamo junto vamos para cima que é só o começo